...séria na bateria, fez uma mistura de ritmos, paradinhas arriscadíssimas e gigantescas. Como é que foi? Ah, cara, a gente sai há oito meses pra chegar aqui e idealizar um projeto legal pra tomar nota 10, ajudar a escola. E graças a Deus deu tudo certo. A gente tocou chachado, a gente tocou baião, a gente deu tiro na avenida e graças a Deus fomos agradecidos com esse título. Só agradecer. Já caímos com a escola e hoje a gente é campeão do carnaval. Graças a Deus. Também é que é a sensação de voltar e ganhar, né? Pô, cara, é o melhor do mundo. Erramos em 2019, caímos e hoje em dia tá aí, ano passado, com um julgamento meio injusto, tiramos em 10 e hoje a gente é campeão do carnaval. Graças a Deus. Obrigado. Parabéns, mais uma vez. Arrasou com essa mistura de ritmos, tá, meu irmão? Valeu. Maiana, Milton.